Canta meu sabiá, voa meu sabiá, adeus meu sabiá, até um dia, já que é assim, salve o samba, salve a santa, salve ela, salve o mamba azul e branco da portela, Pai, o seu coração, que é a majestade do samba, vem aí, faz da festa a portela, segura aqui lá vem portela, é bom se segurar, vai levantar poeira, clara guerreira é nosso carnaval, mas eu vou, Segura aqui lá vem portela, é bom se segurar, vai levantar poeira, clara guerreira é nosso carnaval, mas eu vou, vou mais uma vez buscar, junto aos meus filhos que me adoram, Uma nova estrela pra brilhar, em nosso pavilhão, foi clara guerreira, clara guerreira, mina placeira, seu canto aqui se fez maior, Ei, Oswaldo Cruz e Madureira, tradições culturais, conheceu sua brasilidade, valorizou o modernismo, o modernismo de Madureira, em sua identidade corporou, Filha Diogo, filha, Diogo, conheça o seu canto, o meu chão, dá a majestade, a sabor e poesia, eternizada em tela, muda, fila, Clareia, 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 clara-clareia esse sinal no Múltipo Cheio de encantos e doce magia, assim até o mar sereno Clareia, clareia, clara-clareia esse sinal no Múltipo Cheio de encantos e doce magia, assim até o mar sereno A ecoou, ecoou Um grito forte nessa avenida Em suas histórias de contada São tantas emoções Fazendo o povo delirar Portela, Portela Altaneira, exáguia, boa Neste céu, azul e branco Como é bom recortar Como é bom recortar Da milheira guerreira De um canto lindo, uma sábia Dança, cantar, sambar e ser feliz É o que esse povo sempre quis Segura, segura que lá tem Portela É bom se segurar Vai levantar poeira Clara Guerreira é nosso carnaval Segura, segura que lá tem Portela É bom se segurar Vai levantar poeira Clara Guerreira é nosso carnaval Ou mais uma vez buscar Junto aos meus filhos que me adoram Adoro meu presidente Uma nova estrela pra brilhar Um forte abraço Em nosso pavilhão A dober diretoria Clara Guerreira Minas financeiras Seu canto aqui se fez maior Seu canto aqui se fez maior Madureira É o João do Cruz de Madureira Tras de suas culturais Conheceu E show A brasilidade Valorizou O modernismo De Madureira Em sua identidade corporou Meu departamento feminino De ocupação O seu canto O meu chão Dá majestade A essa boa E coesia Eu sei que saia Que é uma muda Cila Maria Clareira Clara Clareira Esse cenário Multicor É multicor Cheio de encantos E doce magia Assim até o mar Clareira Clara Clareira Clara Clareira Esse cenário Multicor Multicor Cheio de encantos E doce magia Assim até o mar Cerenou Eco Eco A luna é velha Guarda Nessa grande respeito Em suas pares de contada São tantas emoções Fazendo o corpo Delirar Portela 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 Alvaneira Alvaneira É zague a voar Vem a voar Neste céu Aço e branco Como é bom Recordar Como é bom Recordar Da mineira Guerreira De um canto lindo Uma sabiá É agora minha comunidade Dançar Dançar É agora Vambora É o que esse povo Sempre quis Segura Segura que lá vem Portela É bom Se segurar Segura Vai levantar Poeira Clara Guerreira É nosso carnaval Segura Segura que lá vem Portela Minha capa Se segurar Que swing Vai levantar Poeira Clara Guerreira É nosso carnaval Segura que lá vem Portela É bom Se segurar Vai levantar Poeira Clara Guerreira É nosso carnaval Simplesmente Portela Entendeu?